Um adendo a respeito da reunião da Câmara também, que segurança e saúde foram temas frequentes aqui na reunião de hoje. Qual que é esse credenciamento para os agentes de saúde? Zé Paulo Otávio, população camilitana, quem nos acompanha, uma excelente notícia para a Carmo do Rio Claro. A gente em Brasília, eu, o vereador João e também o vereador Carlinho, Carlinho da Padaria, a gente teve até o Ministério da Saúde, junto com a Tassiane, onde a gente teve a feliz notícia de que o credenciamento de 10 agentes de saúde, o CAS, e mais uma equipe da atenção básica, da atenção primária, estava aí para ser credenciada. Dentro do prazo, como a gente ouviu lá, já saiu o credenciamento, então o Carmo do Rio Claro hoje tem mais 10 agentes e mais uma equipe da atenção primária. E com relação aí à segurança, é bom demais a gente poder ver que o executivo acompanha as reuniões aqui da Câmara, come um pouco de poeira, como a gente brinca, dizer assim, mas ainda no meio da reunião, chega a notícia para a gente de que ele está convocando uma reunião com a Polícia Militar, mais aí os diretores, enfim, todo mundo envolvido, para poder trazer seguranças nas nossas escolas. Que bom, que ótimo. É a Câmara trabalhando e devolvendo isso em prol da população carmelitana. Então, vamos lá.